Neste ano, o FGTS completou 58 anos. Desde 1966, o fundo tem garantido proteção aos trabalhadores. Oferecendo segurança financeira em casos de demissão sem justa causa. Além disso, o FGTS impulsiona a economia do país, financiando importantes políticas públicas nas áreas de habitação, saneamento, infraestrutura e mobilidade urbana. É uma poupança que hoje tem feito, sob vários aspectos, muito bem a sociedade brasileira e a economia brasileira. A questão simbólica que nós temos é de mais de 3 bilhões e 400 milhões de reais destinados à população trabalhadora do Rio Grande do Sul na época da sua calamidade. Então, são vários efeitos muito positivos para a sociedade, para a economia brasileira e para o brasileiro. As medidas de gestão adotadas pelo Conselho Curador do FGTS, junto com as ações de cobrança e fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego e a administração pela Caixa Econômica Federal, permitiram ao fundo atingir um patrimônio recorde de 704 bilhões de reais em 2023. O resultado, o maior lucro da história do FGTS, superando 23 bilhões de reais distribuídos entre os trabalhadores com contas ativas, o que é bom para todo mundo. Ao longo desses 58 anos, o FGTS evoluiu para atender melhor as necessidades dos trabalhadores, ampliou as situações de saque, digitalizou o processo e permitiu que o empregador faça pagamentos via Pix, com o valor creditado instantaneamente na conta do trabalhador ou trabalhadora. Tudo isso pode ser acompanhado na palma da mão, pelo aplicativo da carteira digital ou do próprio FGTS. E por falar em mudanças, tem mais uma a caminho. Agora é a vez do saque-aniversário. Como você fazer, dar garantia ao trabalhador de ter lastreado da sua folha de pagamento um crédito igualmente barato como é o crédito saque-aniversário? Essa é a nossa missão. E é isso que nós estamos negociando no primeiro internamento do governo, né, Carlos? Para oferecer ao parlamento a garantia de que nós teremos, no consignado, a partir da gestão das ferramentas social e FGTS digital, que não mais necessitará do empregador ter que fazer um convênio com uma das instituições financeiras. O mecanismo será, portanto, o trabalhador que necessitar de um crédito, dessa forma ele poderá escolher qualquer instituição financeira que lhe ofereça a menor taxa. Eu espero que a menor taxa seja da caixa. Dessa forma ele possa tomar o seu crédito, tal como o Fundo de Garantia, ancorado na sua folha de pagamento, para poder seguir a sua vida sem comprometer o fundo.